Vamos tentar trazer o Iveson agora, uma pessoa que está fazendo sucesso lá no Pará. Vai dar certo. Pela sua participação, inclusive, aqui na Semana de Inovação. Só retomando, o Iveson tem um projeto que está sendo posto em prática na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Apareceu, inclusive, na mídia local e em destaque, porque no curso do seu projeto de mestrado profissional, ele desenvolveu uma solução que ele vai compartilhar conosco agora, que ajuda também a gerenciar algumas questões da saúde dos indivíduos, a partir do uso das informações de internação. Iveson, você está com a gente agora? Vamos lá. Está nos ouvindo, Iveson? De novo, a gente vê o Iveson, mas ainda está sem o áudio. Não? Sem problema, Iveson. Pode ficar tranquilo, respira. Vamos segurar um pouco aqui, Iveson. Eu acho que é legal, Manu, quando a gente vê a diversidade de soluções. Opa! Estamos chegando. Eu sinto umas ondas sonoras aqui, Iveson. Acho que você está conseguindo conectar com a gente. Está vendo. Agora vocês me escutam bem? Perfeito. Agora sim. E sem nenhuma interferência de ondas intergalácticas. Eu estava em um nível de estresse com isso, que vocês não têm ideia. Não precisa, vai dar tudo certo. E seu sucesso. Respira fundo. Olha para o seu material e compartilha conosco, porque o importante é o trabalho que você está fazendo aí no Pará. Então vamos compartilhar com todos os governaltas do Brasil toda a transformação que você está fazendo aí na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Perfeito. Boa tarde a todos. Já é tarde no Pará, já é meio-dia e 30. E obrigado pela oportunidade de estar aqui e representar o Pará, representar a Fundação Santa Casa, que é o hospital de onde eu sou egresso. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo do curso do mestrado, como vocês já bem mencionaram. Trata-se de uma ferramenta eletrônica para monitoramento de causas de internação prolongada. Então, sabe-se da escassez que tem por leito dentro do SUS, de uma forma ampliada em todo o Brasil e nunca antes, como no advento dessa pandemia, falar de leito foi uma coisa tão dramática, porque isso significaria viver ou não viver. Então, todos nós vivemos isso. Eu também cheguei a ficar internado, cheguei a ir até para uma UTI por conta dessa pandemia. E esse trabalho vem sendo desenvolvido para ir de encontro com a oferta de serviços para a população. Por isso que nós sentimos muita expectativa com esse trabalho. Ele está em evolução dentro da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E eu tenho muito orgulho de estar aqui para representar a Santa Casa, então, o pano de fundo dessa apresentação, que conta, claro, com várias pessoas, vários colegas que ajudaram a construir, desde o núcleo interno de regulação, o pessoal da informática do hospital, a equipe assistencial da Santa Casa e, claro, os professores do programa de mestrado do hospital, que ajudaram a apidar essa ideia. Eu faço uma retrospectiva de como nós estávamos em 2017, quando tivemos a ideia de informatizar o processo de gestão de leitos dentro do hospital. Nós fazíamos com prancheta de papel, indo de leito a leito, verificar quais eram as situações que mantinham os pacientes, além do tempo. Então, daí veio essa inquietação de sair desse modelo muito manual, dessa manivela e passar para um processo mais dinâmico. Foi isso que nos motivou, então, nós passamos a mapear quais eram as causas e, a partir daí, começamos a montar um processo de monitoramento. Criamos um procedimento operacional, criamos uma orientação, engajamos a equipe e passamos, então, a trazer para dentro do sistema do hospital, já em 2020, esse monitoramento de causas. Então, nós passamos a tabular os dados a partir de 2020, 2021. Em 2021, esse trabalho foi apresentado no mestrado da Santa Casa. Até aquele momento, nós já tínhamos mais de 6.500 internações avaliadas dentro da ferramenta e estamos trabalhando na evolução dela. Então, nós saímos de um modelo de trabalho, onde nós fazíamos o monitoramento das causas de permanência maior dentro do hospital. em pranchetas de papel, nos leitos hospitalares, enfermaria por enfermaria, e passamos a integrar essas informações dentro de um único instrumento que nos desse a visualização de quais eram os porquês daquelas internações não saírem no tempo certo. E daí se veio com essa ideia. Algumas inquietações da literatura nos trouxeram para esse trabalho, como, por exemplo, Pinochet 2016, falando que o elevado tempo de espera para a realização dos exames diagnósticos pode produzir consequências graves. De fato, cada dia a mais no hospital é um risco para o paciente e é um risco para quem espera nas filas de acesso a leito, nas unidades, nas diversas unidades de urgência que nós temos pelos hospitais. Então, a solução foi montar, monitorar eletronicamente os fatores de atraso. A instituição onde nós trabalhamos tem um sistema, isso facilitou bastante o processo de monitoramento. E foi possível, a partir de então, integrar, fazer uma integração de dados de dentro do prontuário para que o enfermeiro ou o médico auditor do leito, o médico regulador, o enfermeiro regulador pudesse enxergar por que o paciente está além do tempo. Então, nós montamos uma ferramenta chamada auditoria de permanência. É basicamente um documento eletrônico que traz de dentro do prontuário do paciente informações automáticas para que o auditor possa, nesse próprio formulário, verificar quais são as causas que foram monitoradas. Esse é um retrato do formulário, já como ele é impresso. Mas a ideia era que se pudesse produzir a automação das informações, era que se pudesse personalizar esses dados, ou seja, trazer os dados dentro do prontuário direto para a ficha de auditoria de cada paciente. Era que se pudesse ter uma interação do avaliador com a ferramenta, porque se você puxa um relatório, por exemplo, de exames de laboratório pendentes, tem todos os exames pendentes que estão dentro de uma grande fila. Nesse caso, não. Você olha paciente por paciente e verifica quais são os dados daquele paciente que estão em atraso. E, claro, os grandes objetivos desse trabalho é fazer com que o paciente cumpra o plano terapêutico traçado pela equipe. É que ele tenha alta no tempo certo. Cada paciente com a alta no seu tempo. Essa é a ideia. Quando nós trazemos as integrações para dentro dessa ferramenta, a gente sabe quais são os dados do paciente, o diagnóstico, onde ele está, qual é o tempo de internação desse paciente, qual é o tempo que foi previsto para ele, e assim o auditor do leito consegue verificar. Por exemplo, aqui, como diagnósticos laboratoriais, quais são os exames que foram solicitados para o paciente e que até aquele momento da auditoria não foram atendidos. Toda vez que o auditor marca esses exames de relevância para essa internação, para essa alta no tempo certo, o sistema começa a fazer a contabilização dessa informação, verifica o tempo que essa tendência está ativa e faz um relatório por cada enfermaria de quais são os pacientes que estão além do tempo e quais são as causas que estão levando esse paciente a ficar além do tempo previsto. Isso acontece com laboratório, com diagnóstico por imagem, com questões sociais que a gente também mapeia, com diagnósticos secundários, a integração de diagnósticos pode aumentar o tempo de permanência de um paciente dentro de um hospital. Então, é uma forma, aqui, por exemplo, a avaliação de especialistas, para poder esse paciente ter uma avaliação de um especialista antes de receber a alta ou uma revisão do seu plano terapêutico. Então, todas as variáveis relacionadas ao processo de assistência estão mapeadas dentro dessa ferramenta, dessa auditoria e ela traz ainda os possíveis diagnósticos secundários que esse paciente vem a incorporar durante a internação. A gente sabe que interna com determinado diagnóstico, mas ao longo da internação outros achados podem acontecer, outras condições adversas podem acontecer. Então, a ferramenta ajuda a fazer esse retrato personalizado de cada paciente dos porquês da sua internação não ter acontecido ainda dentro do tempo devido. E aí, é uma ferramenta poderosa para a gestão do leito poder sentar com as áreas de apoio para poder discutir a liberação desses laudos de exames, quando é o caso de exame, ou para que um gestor assistencial possa sentar com o seu médico assistente e discutir o plano terapêutico do paciente, de repente, descalonar aquele plano terapêutico ou escalonar aquele processo de cuidado para que o paciente tenha a melhor assistência possível. Aqui, há um exemplo desse desenho feito com os diagnósticos secundários para a clínica médica. No slide anterior, a gente tinha aqui uma UTI neonatal, agora a gente tem aqui uma clínica médica. Então, a ferramenta é personalizada para cada linha de cuidado. Então, se o paciente está fazendo uso de um antibiótico e ele está dentro do tempo do antibiótico, a ferramenta monitora. Se o paciente tem um exame diagnóstico para fazer e não foi feito ou não foi liberado o laudo, a gente marca a ferramenta monitora. Se o paciente entra com outro diagnóstico secundário, aquele inicial da entrada dele no hospital, a gente marca e a ferramenta monitora. Então, ela dá um mapa de cada paciente do porquê que ele está internado dentro do hospital e permite que o hospital possa intervir diretamente naquela internação para tentar facilitar o processo de cuidado. Esse trabalho, então, produz um condensado, um resumo em cada enfermaria de quais são os pacientes que estão além do tempo. Aqui, eu suprimi, claro, o nome dos pacientes, mas isso aqui é um retrato real de um dos relatórios que a ferramenta produz, que é o resumo por cada enfermaria de quais são os pacientes que estão além do tempo e os porquês desses pacientes estarem além do tempo. Esses dados também são exportados, a gente exporta para o Excel e aí, se o enfermeiro precisa visitar a unidade pessoalmente, ele vai e leva esse mapa. O enfermeiro da unidade pode imprimir esse mapa e é possível, então, com isso, que a gente consiga enxergar de forma mais clara os pacientes que estão além do tempo e quais são as causas que estão mantendo esse paciente no leito. A palavra de ordem é dar, claro, o cumprimento do plano terapêutico, a alta no tempo certo. Para cada variável que é monitorada, nós criamos alguns relatórios de acompanhamento e, principalmente, um contador do tempo de manutenção daquelas pendências, do tempo de liberação daqueles exames. Isso, diariamente, permite que haja um confrontamento entre a assistência e as áreas de apoio, entre a assistência e as gerências, mas, ao longo do tempo, dá para a gestão estrutura, condições, informações para que ela possa tomar decisões e fazer, então, a intervenção nos serviços de apoio, tratando aí das causas operacionais. Do lado de cada assistência, dá um retrato de quais são os diagnósticos secundários que mais acontecem naquele cenário e permitem, então, que o gestor possa melhorar os seus protocolos assistenciais. Nós tivemos alguns resultados institucionais, como falamos, esse trabalho foi validado no mestrado da instituição, então, nós usamos o diagnóstico por imagem do laboratório com o pano de fundo e, para nossa surpresa, quando nós fizemos esse ensaio clínico, durante três meses do hospital, nós verificamos que o tempo de internação, além do previsto, estava 7,95 dias, além do que nós tínhamos previsto, ou seja, de uma internação que, num determinado mês, você poderia ter 2,96 dias em média, a unidade estava fazendo 10,88 dias. De uma internação que deveria durar 2,84 dias em média, a unidade fez 11,35. Isso na linha materna, que foi o recorte que nós fizemos, analisando aí 440 prontuários. Então, o desperdício de leito é algo que é flagrante dentro do processo de assistência hospitalar hoje. Isso não é uma realidade especificamente, ou não era uma realidade especificamente do nosso serviço, mas é uma realidade do Brasil, porque quantos pacientes estão internados hoje à espera de um exame, à espera de um medicamento, à espera de um laudo, à espera de uma transferência inter-hospitalar. Então, se as unidades hospitalares não mapearem esse processo, como elas vão intervir, de fato, nessas causas operacionais, nessas causas clínicas de internação? Essas foram grandes inquietações que nós tivemos quando nós fizemos esse estudo. E aí, a partir da implantação da ferramenta, nós já tivemos alguns retrospectos positivos dentro do hospital. Aqui eu trago só um recorte, existem vários outros indicadores. E é claro, além dessa ferramenta, outras ações são feitas diariamente no hospital para poder reduzir o tempo de permanência, melhorar a performance de uso dos leitos. Então, aqui eu tenho um exemplo de, em 2016, nós tínhamos 141% de ocupação na nossa sala de parto. Um hospital que tem uma maternidade com 10 salas de parto, ter 140% de ocupação é porque 10 pessoas estavam ali, confortavelmente acomodadas no leito de parto, e outras 4 estavam sentadas numa cadeira, numa poltrona, à espera de vagar um espaço para elas poderem ficar. Por quê? Porque se eu não libero o leito de internação, o centro de parto fica obstruído. Pois não. A urgência fica obstruída. Então, essa realidade nos obrigou a construir essa ferramenta. Nós temos, claro, ainda que desenvolver alguns passos desse processo, desenvolver a previsão baseada em diagnósticos secundários, desenvolver dashboards e compartilhar esses dashboards via web para os gerentes das unidades, por exemplo, chegarem lá no dia e conseguirem já saber quais são os pacientes que estão além do tempo e os porquês. E desenvolver essa plataforma, essa ferramenta numa plataforma aberta para que hospitais que não tenham um sistema de gestão, por exemplo, possam fazer uso desse processo também. Então, basicamente é isso, a palavra de ordem é alta no tempo certo, é gestão das causas de permanência, é cumprimento do plano terapêutico e é mais leito para os pacientes do SUS, que é o que a gente quer ajudar. É basicamente essa contribuição que nós trazemos, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder representar a Fundação Santa Casa do Pará, o Estado do Pará, nessa amostra vendo tanta riqueza de produtos que estão sendo apresentados. Então, eu agradeço profundamente, eu estou aqui como representante de um grupo de trabalho, várias pessoas construíram esse processo e todas elas merecem os nossos aplausos. Obrigado. Ivson, lindo trabalho. Olha, saúde, dado tecnologia, neste momento, principalmente, que estamos vivendo, acho que é sensacional, parabéns. Parabéns a você e todos que participaram. Foco no usuário e na necessidade do usuário, a inquietude de querer mudar, meter a mão na massa e aí sim a tecnologia ajudando. Eu vou aproveitar, porque a gente está chegando no final, né, Manu? A gente está chegando no final. Ivson, muito grato a você e a todo o time que trabalhou com você nessa solução. Vale a pena, de fato, compartilhar com todos os governautas que nos acompanham agora ou que vão nos acompanhar na gravação dessa apresentação. E eu queria aqui aproveitar para começar o nosso encerramento, porque eu vou enrolar um pouco, tá, gente? Está tão gostoso compartilhar assim com vocês que eu vou demorar um pouquinho nesse encerramento. Mas eu queria dizer que, aproveitando o exemplo do que o Ivson trouxe para nós aqui, deixar muito claro que transformação digital não é aplicação massiva e intensiva de tecnologia naquilo que já existe. Para que a gente faça uma transformação digital efetiva, a gente tem que olhar para as pessoas e atuar como pessoas na transformação daquilo que nós queremos entregar. E aí eu vou parafrasear o Paulo Freire dizendo o seguinte, a tecnologia não muda o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. A tecnologia ajuda as pessoas a mudar o mundo. Eu gosto de brincar que a gente tem que ser almas aflitas. A gente não pode ficar tranquilo, confortável com o que a gente pode melhorar. Então, acho que fica aí de provocação. A transformação depende da gente. E aí, o que nós estamos fazendo para mudar? Que sejamos rebeldes organizacionais responsáveis, tentando sempre entregar aquilo que a sociedade espera de nós. E o governo está aqui para entregar sempre o melhor para a sociedade. É isso. Muito bom. Manu, chegamos ao fim. É. Agora, a gente vai ter que passar a bola porque em breve terão outras atrações muito legais ainda na Semana de Inovação. E a gente encerra aqui o Meteoro Pitch Dataprev com essas apresentações fantásticas que aconteceram hoje. Perfeito. Olha, amanhã, então, deixar aqui alguns recados. Amanhã é o último dia. E por isso, aqui o palco Meteoro Pitch será mais curtinho. vai acontecer de oito às dez e meia. Opa! Tem uma turma comemorando. Lembrando que hoje à tarde a gente tem mais palestras imperdíveis, como o Ciro falou, com referências internacionais, além das programações de oficinas, mesas redondas e outras atrações. Aproveitem muito, tem muita coisa pela frente. Eu adorei ficar aqui. Acho que eu não queria ir embora, viu, Ciro? Curti. Obrigada pelo convite, gente. Muito obrigada. E eu fico muito grato à Manu, que foi a minha parceira aqui hoje. Uma mulher fantástica, sensacional. Está liderando todo o processo de inteligência de dados na Secretaria de Governo Digital. Tem muita coisa boa. Inclusive, amanhã, eu tenho uma torcida especial para o final do Prêmio de Inovação, que vai acontecer aqui amanhã de manhã. Eu estou torcendo muito para um time nosso, lá da Secretaria, que está concorrendo. Eu acho que é um trabalho do departamento da Manu, que tem feito principalmente uma mudança na troca de informações entre órgãos de governo. Eu estou na torcida por essa turma, porque o trabalho é árduo e a gente tem conseguido fazer entregas relevantes. Quero aproveitar também para parabenizar todo mundo que participou aqui, né, Manu? Foram apresentações fantásticas. E, mais do que as apresentações, o trabalho que vem sendo feito para transformar o governo pelo país inteiro. E a gente viu, inclusive, pelo mundo, com representantes da África do Sul, representantes da Dinamarca e de outros países. Assim, é fantástico ver esse movimento acontecendo, das pessoas se engajando. Então, eu queria parabenizar todos que participaram, agradecer, agradecer bastante àqueles que apostam na Semana de Inovação e agradecer principalmente aqui a Dataprev, que está patrocinando para nós o palco Meteoro Pitch. Muito grato e continue na Semana de Inovação. Obrigada, gente. Sensacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto